Então, obrigado a vocês da audiência, estou aqui com o vereador Bruno, que é o seu apoio, que tem os dados em relação a ser um intermediador, mostrando esses problemas que nós estamos tendo, fornecimento de energia elétrica, que transcendem a característica de apenas fornecimento, porque temos questões de risco de vida, redes que explodiram a autoatenção caindo sobre a via pública, atingindo pessoas, atingindo moradores, e a gente não vê parte da concessionária uma ação mais efetiva de solucionar, porque, por exemplo, mesmo havendo chamados no próprio site da operadora, até mesmo no site da ANEL, são meses que ela leva para atender uma situação de emergência, por exemplo, do risco de choque elétrico. Então, eu estou ali no final do ramal, que atende Jardim Maracanã, e no final do ramal, que atende, por exemplo, toda a estrada Miguel Pereira, acabo percebendo tudo o que está acontecendo com os outros moradores ali para trás, porque a maioria dos meus chamados foram chamados de falta de luz geral. Então, essa característica que está tendo, realmente, a quantidade de chamados chega a ser algo absurdo. Eu estava mostrando para o vereador que a lista de chamados não é 200 chamados no período de um ano, já chega a ser de 200 a 300 páginas de chamados. Então, é realmente algo alarmante. E o prejuízo que as coisas causaram é muito grande. As minhas perdas, por exemplo, 300, tem muita quilos de gelado, duas goçadeiras elétricas, micro-ondas, sempre pifando, no total, só no ano de 2003, foram 15 mil reais de prejuízo. Como o distrito industrial, como os comerciantes ali podem ser a guerra? Como é que nós vamos poder gerar renda? Nós estamos não faragando em dinheiro. Por exemplo, o caso do meu gerador. Meu gerador, ah, eu tenho um gerador pequeno, tá, é manutenção. O dinheiro que a gente lá vai comprar outro, mas a gente não consegue. O que é que a gente não consegue gerar renda para poder se proteger da chuva de problemas que acontecem. Então, o vereador, mais ou menos, obrigado pela intermédia de santa. Conte tanto sempre com a gente. Conte a Câmara do Vereador, descobrindo o depósito. Obrigado por trazer mais essa demanda aqui em relação à Light. Hoje, visita uma audiência pública. Você é uma população, por dentro da Câmara de Vereadores, para que todos pudessem fazer suas reclamações. E onde, mais uma vez, a empresa Light deixou a desejar. Pior, não compareceu. A Rio Mais Saneamento teve presente. Fui questionado em muitas situações. E se comprometeu em resolver boa parte dela. Mas a empresa Light está gerando só transtorno e prejuízo pela cidade. E o que o nosso amigo aqui está falando, trouxe de reclamação, um prejuízo de quase 15 mil reais. 3 mil quilos de lábio. Onde a gente, aqui na cidade, também tem muitas pessoas que tiveram. A gente tem a futebol de queimado. Geladeira, televisão, máquina de lavar. Por isso, o descaso que a Light está fazendo na sociedade. Pode ter certeza. E nós, através da Câmara de Vereadores, estamos abrindo uma CPI para ter o poder de convocação para trás. Aí sim trazer a Light aqui. Porque ela não está respeitando os moradores, não está respeitando o legislativo, nem o executivo. Nós tivemos a empresa Light para fazer um protocolo, onde ela se recusou. Nós, vereadores, eu pessoalmente tive lá, onde ela se recusou a receber esse pedido de informação. Tive também no Ministério Público levando essa demanda. Então, a demanda do senhor que você está aqui, eu peço que os outros moradores tragam. Eu sou presidente do Pó de Defesa do Assumo do Projeto do Município. E a gente vai colocar dentro desse CPI toda a materialidade que vocês vão trazer até a gente. Muito obrigado. Desculpe pelo transtorno causado pela Light. E a gente vai buscar soluções para estar resolvendo isso. Muito obrigado.